Gente, eu errei muito. Eu passei muito tempo sem ter resultados, até que eu fui acertando. E eu entendi que não é o produto que você passa no rosto que vai dar diferença no melasma. É bacana você ter um produto bom? Sim, mas ele não é a estrela do seu tratamento. Quando eu entendi o que eram as raízes do melasma, que ela é uma informação de inflamação, então que o melasma só se dá porque meu corpo está mandando uma informação de aviso, eu comecei a buscar cursos na área da medicina integrativa, da saúde, e entendi e comecei a tratar cada um pela sua raiz. Precisei entender de terreno biológico, eu precisei entender de vitaminas, de minerais, de hormônios, de exames, de tudo isso para conseguir chegar no resultado que eu cheguei. Então, se hoje a sua dúvida é que produtos vai usar, porque eu recebi muitas mensagens assim, Marina, mas eu estou cansada de fazer curso, no final aprender a aplicar produto X e ter que gastar mais um montão com produto. Gente, eu não vendo produto e nunca irei vender. Esse é um compromisso que eu tenho com vocês. Hoje, você vai usar o que você já tem aí na sua clínica, porque se você tem esse produto é porque você gosta, porque você confia. Eu nem tenho, para vocês terem ideia, um produto fixo. Eu uso um, depois uso o outro, e assim eu vou indo e vou testando aquilo que eu consigo comprar. Eu moro numa cidade do interior, do estado de Mato Grosso, nós pagamos impostos caríssimos para conseguir trazer as coisas para cá, nós pagamos um frete altíssimo, então eu compro aquilo que eu consigo comprar de preferência, o que eu acho na minha capital, justamente para evitar frete alto e pagamento de imposto quando passa a barreira de estado. Então, fica tranquila, que você não vai precisar comprar nenhum kit para você trabalhar, e não vai precisar vender nenhum kit para a sua paciente, tá? A sua paciente precisa de um bom home care? Precisa. Você vai olhar a pele dela e vai definir com aquilo que você tem para vender. Tenha um home care para vender para a sua paciente, porque você conhece a pele dela muito bem, e você vai saber indicar o melhor produto para a pele dela, tá? Então é isso, não se baseia em produtos. Ah, mas precisa usar produto e fazer sessão facial? Claro, nós precisamos varrer o depósito de melanina, mas não é no começo do tratamento. É após um tempo. Então, tudo aquilo que você tem faz efeito desde que você use no tempo certo. Na hora certa. E a hora certa é quando as raízes já começam a se tornar estáveis. Quando a inflamação para de gritar dentro do corpo da paciente. Aí sim você pode entrar com o produto que você tem, que vai dar o resultado que você nunca teve. Bom, então tudo aquilo que você tem vai ser um aliado no seu tratamento. Então, por exemplo, eu tenho peeling de diamante. Posso trabalhar? Pode. Pode usar. Sem fazer microagulhamento. Posso usar? Pode. Pode usar. Eu faço injetáveis. Eu faço skin buster. Posso usar? Pode. Ah, eu faço bioestimulador de colágeno. Pode? Pode. Entende? Nós só precisamos entender em que momento é que isso vai dar resultado. E só vai dar resultado no momento em que as raízes do melasma estiverem controladas. Porque o segredo não é ficar descamando pele, causando mais inflamação, gerando mais inflamação. Não. Só que chega um determinado momento em que nós precisamos fazer remoção de depósito de melanina. E eu gosto de fazer isso sem ácidos, tá? Então, eu não uso ácidos nas minhas pacientes. O que que eu faço muito? Eu trago muita água pra pele da paciente. Eu devolvo muita hidratação pra pele da minha paciente, tá? Eu faço com que ela fique com o colágeno firme. Então, tratamentos de rejuvenescimento todos vão ajudar. Aquilo que você tiver pra rejuvenescimento vai ajudar. Porque quanto mais firme o colágeno estiver, quanto melhor a pele da sua paciente estiver, melhor a resposta. Por quê? Nós temos a função da pele, que é a função de barreira. Quando ela começa a afinar demais, ela vai perdendo função de barreira. Então, é necessário que você faça tratamentos de hidratação que tragam água pra pele, que deixem ser colágeno melhor, pra gente ter um bom resultado no tratamento de melasma, tá? Então, eu não uso clareadores noturnos, eu não gosto. Acho que os clareadores afinam muito a pele, deixando a pele mais suscetiva a causar manchas. Então, por exemplo, a pessoa usa clareador. Tem gente que gosta da tal da hidroquinona, né? Eu tenho pavor, eu abomino. Então, a pessoa vai usando hidroquinona. Ela entra num carro quente que tá lá fora no sol, pega aquele vapor. Aí vai fazer uma comida, abre aquela tampa da panela, sobe aquele vapor. Gente, isso é um problema seríssimo. Porque a pele está fina, ela está perdendo a função de barreira. Aí o que que acontece? Quando deixa de usar hidroquinona, todo o processo ali dentro entende que a inflamação do melasma, que o motivo pelo qual está mandando a mancha, permanece ativa. E ainda pra piorar a situação, tem uma inflamação na pele causada por essa bagunça que causou hidroquinona. Aí ela precisa mandar ainda mais pigmento pra poder informar que a inflamação ainda está pior. Aí vem o efeito rebote, tá? Então, é você entender que nós somos um ser triúno. E isso está em 1ª Tessalonicense 523, que diz que nós somos um corpo, que tem uma alma e que tem um espírito. Então, quando a nossa paciente nos procura, nós precisamos saber distinguir também aonde que está o problema dela. Se a raiz dela é de ordem emocional, se é de ordem fisiológica ou se é de ordem espiritual. Sabendo disso, nós precisamos instruir a nossa paciente nas três esferas. Porque tem coisas, tem problemas emocionais que causam problemas fisiológicos. Eu trouxe há um tempo atrás o Matheus, que é hipnoterapeuta, pra fazer uma live aqui comigo e ele falou um negócio que eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, a dor da alma, a dor causada pelas emoções, nós sentimos nas nossas vísceras. Aquilo dói. Tem gente que dói o corpo, tem gente que dói o estômago, tem gente que dói o rim, que é meu caso. Então, nós sentimos elas no nosso corpo, as emoções elas doem no nosso corpo, nós sentimos nas nossas vísceras. Então, nós precisamos saber e entender a nossa paciente pra conseguir organizar isso tudo.